Você não viu? Vai! A gente vai no Gomerol Vai no Gomerol ali Campos, Gomerol, Pedrinho Não Você vai pra Campos Vai pro Orto Aí você desce do Orto e vai para lá E um Guaracinho de Itá Esse que é o ensino do Gomerol A foto! Tá muito longe Mais perto Não, mais perto Mais perto Vai! Vai lá! A foto! Cuidão! Cuidão! Cuidão, pessoal! Olha aí Cuidão, pessoal! É a Laís Ela que organizou Viu? Viu? Ela que é de minha ensinadora Vai lá! Fazer o Enxergi? Olha lá, olha lá O Rafael não tá lá, Rafael Vai, tira de um lado no outro Vai, assim Aê! Agora assim Agora eu tô de costas Isso De frente De frente De lado Pra lá Agora corre que tem um cão bravo Isso aí Vamos lá, vamo lá, vamo lá Vamo conhecer, vamo conhecer, vamo, vamo, vamo Para lá Bora Nossa, olha lá Nossa, olha lá Não aguento tu Quenta aí de água Não aguento tu